Oi, galerinha, tudo bem? O vídeo a seguir é um recorte da aula sobre stop motion e paródia, que é atividade de processo de criação para os alunos da segunda série e terceiro bimestre. É tempo de fazer gerando mostrar, então é um tema que necessita de atividade prática, mesmo porque, nesse caso aqui, a gente vai explorar as habilidades de arte, de um, vamos dizer assim, de um modo bem amplo nessa proposta de atividades. Porque a gente tem habilidade de materialidade, no caso de analisar a materialidade que vai ser usada, então todos os recursos materiais que a gente utiliza na nossa produção, ela vai criar o quê? Uma linguagem de expressão, que é a forma e o conteúdo, que são os significados de tudo aquilo que a gente quer expressar através do trabalho. A habilidade de operar. Quando a gente fala operar, é manusear, é a parte prática mesmo, de fazer. Então a gente vai operar aí procedimentos artísticos. No caso, vocês vão utilizar as poéticas pessoais de um grupo, que vai ser colaborativo. Logicamente, quando a gente conversou já semana passada, que poéticas pessoais seria a personalidade do trabalho, que é um trabalho singular e não pode ser cópia nem plágio de outro. Vocês podem tirar a ideia, mas não pode copiar. A pesquisa sobre festivais, esse aí a gente vai trabalhar mais na parte teórica, mas é uma habilidade que a gente já desenvolveu lá no segundo Vimense. Então a gente vai ali, na verdade, aprofundá-la em algumas aulas mais pra frente. E a parte de analisar os processos que a gente já praticou. Como vocês já fizeram vídeo, então vocês estão supimpa aí, PHD, em produção de vídeo. Porém, o que vocês vão produzir de vídeo agora, que é uma proposta específica. Mas é uma habilidade aí de prática que vocês já têm um certo conhecimento. Alguns até já têm domínio. Eu vou articular essa atividade de arte com a aula de tecnologia e inovação. Mesmo porque eu dou essa aula e do Vimense passado, que a gente já fez essa articulação das disciplinas, deu já pra dar nota de tecnologia pra vocês através do trabalho de desenvolvimento em arte também, porque eu uso os recursos tecnológicos. Então, nossa primeira atividade de arte articulada com tecnologia, a proposta é processo de criação, paródia musical e stop motion, que é a animação. Então, eu coloquei dois exemplos aí, né, que é a paródia. Ela sempre, ela é uma intertextualidade. Ela pega algo já que já existe e vai transformá-la de uma maneira mais lúdica, né, de uma maneira mais artística e poética, tá? E o stop motion, né, a animação, é você ter uma fotografia, um desenho estático e torná-la em movimento, animá-lo. A paródia, na verdade, é um tipo de intertextualidade, ou seja, é um tipo de uma linguagem da releitura. Lembrando que essa palavra releitura é uma palavra popular para intertextualidade. Intertextualidade é a união de dois textos, ou mais de dois. Então, eu pego inicialmente a ideia, né, de um texto. Quando eu falo texto, vocês já sabem que pode ser texto verbal, texto visual, texto sonoro. Então, quando a gente fala em arte, eu chamo de texto também um quadro. Eu chamo de texto uma música. Eu chamo de texto uma expressão corporal. Texto é tudo quanto é fonte que a gente expressa a comunicação. Então, no caso, a gente pega a ideia, né, de um primeiro texto, não verbal ou verbal, e transforma ele de uma maneira diferente. Daí eu vou colocar a minha poética pessoal nesse texto, tá? Eu não posso plagiar. Vou voltar aqui um pouquinho. Como ali é a Mona Lisa, né, a Mona Lisa de Da Vinci, depois o artista foi lá e recriou em cima da Mona Lisa, né? Então, mas ele não fez um plágio, é uma paródia que a gente chama. Existem várias formas de apresentação da paródia. Tem a paródia da música, a paródia no teatro, a paródia poética no texto, né, literário, a paródia gráfica que trabalha aí, muitos artistas fazem charge, história em quadrinhos, cartuns, então a gente pode trabalhar de diversas formas. E geralmente a paródia, ela é uma leitura, né, mais cômica, mais humorística, e dos assuntos, pode ser um assunto mais sério, mas de uma maneira lúdica, uma maneira descontraída. A gente aqui tem um exemplo de uma paródia musical, nesse caso aqui, é a música do Tim Maia, que, né, não quero dinheiro. Então, Tim Maia canta. A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Aí, o nosso poeta anônimo aqui, né, o letrista anônimo na música A semana inteira fiquei esperando Pra me ver sorrindo Pra me ver comprando Então, é uma paródia Que, na verdade, ela é o oposto da música do Tim Maia O Tim Maia diz que, pra te ver sorrindo e cantando, ele não precisa de dinheiro Na música, que é a paródia, é Eu só quero dinheiro Então, é uma paródia da, né, uma ironia da própria letra original Dizendo que precisa, assim, de dinheiro E até, assim, na hora que vai entrar o pré-refrão, ele fala Quero comprar, quero comprar E, na música do Tim Maia, só fala Se quer amar, se quer amar Então, aí a gente vê que essa paródia, ela, né, encaixa perfeitamente com a letra e a melodia da música, né, a parte sonora Isso em música A gente chama, dentro da notação musical, de prosódia A prosódia é quando a gente é casa, né, articula a nota musical com a sílaba da palavra Então, encaixa direitinho a letra com a sonoridade E isso é muito importante pra paródia ficar bem escrita E uma música bem escrita também Ela tem essa característica de articulação sonora e fonética Tá, gente? Isso é importante Stop motion A palavra que, no inglês, ela significa, né, quadro a quadro Uma técnica de animação que, na verdade, é você animar algo estático A própria palavra animação, ela veio de encontro, né, dando essa ideia de dar vida ao desenho Ou à imagem estática Se a gente tem um desenho ou uma fotografia Se a gente coloca em sequências, a gente vai animá-las, certo? E dentro da técnica do stop motion Pra gente ter um segundo Um segundinho, ó, gente De uma animação A gente precisa de 24 quadros Então, por exemplo Eu vou criar uma animação em desenho Se a gente desenhar vários estiquimés Como estão aqui, né, correndo Eu preciso de 24 bonequinhos, né, com movimentos diversos Pra formar uma cena de um segundo Então, quando vai fazer essa animação em desenho Tem que fazer bastante desenho Aí, na onde eu falei até pra vocês, né Quando a gente vai montar o vídeo Principalmente trabalhar com stop motion Não precisa ser um vídeo muito grande E também, se você... Como a gente vai ter que aliar com a paródia É até bom que o vídeo não seja tão extenso Pra você ter uma quantidade boa De fotos ou desenhos Pra compor o seu vídeo Obrigatório Siga as orientações Na atividade, você e seus colegas Irão criar um videoclipe de animação Com uma paródia musical Deverá desenvolver o tema Mulher negra E no máximo um minuto de duração Este processo de criação artística Poderá ser elaborado em grupos de no máximo 5 alunos Lembrando que precisará conter integrantes desenhista Fotógrafo Letrista Cantor E editor audiovisual Respeitar a temática E os tipos de linguagens artísticas Colocar legenda com a letra da música Em sincronia com o clipe Título nos primeiros 10 segundos E 10 segundos finais Descrever os créditos Comentário Explicar como foi feito A ideia do videoclipe Qual aplicativo foi usado Se teve participação de convidados Entre outros Postar o videoclipe no Youtube Com a descrição do comentário Do seu processo de criação E compartilhar no mural do Classroom de Arte A temática Por que, professora, mulher negra? Por que? A gente, toda vez no segundo semestre A gente já começa a trabalhar alguma coisa Que tenha a ver com a parte aí De consciência negra Por que mulher? Se consciência negra envolve mais coisas Porque no início do ano Em planejamento Ficou acordada entre os professores Que a escola ia trabalhar em cima de um tema E o tema que escolhido foi mulher Depois Outra coisa importante A gente destacar Toda vez que vai fazer um clique Um vídeo Sempre colocar o título na frente Pode pôr o título lá já Junto com o videoclipe aparecendo Ou você pode fazer uma abertura de título Dentro de 10 segundos Pode ser menos Não pode passar de 10 segundos também Senão fica uma abertura Não é uma vinheta de novela Nem de jornal Então tem que ser uma coisa Uma abertura curtinha E já que é o vídeo curtinho E no final A gente precisa desses créditos Porque a gente está fazendo Um vídeo acadêmico Se fosse um vídeo informal A gente talvez nem precisaria Mas como é um vídeo acadêmico Que a gente está Vocês estão tendo orientação De um professor Vocês vão fazer em grupo Então eu sempre fiz É importante até na hora de colocar Os créditos Colocar O que cada um fez Então por exemplo Quem que desenhou Os personagens lá Que foi pro Stop Motion Fulano de tal Quem que fotografou Esses personagens Ou escaneou Também dá pra escanear Foi fulano de tal Quem que escreveu a letra Ciclano Quem que cantou Beltrano E quem que editou o vídeo A pessoa que editou o vídeo Porque nem sempre Aquele que desenhou É aquele que editou Ou às vezes pode ser Daí tem que colocar As duas funções Pra pessoa E logicamente Pode ter mais de um desenhista Mais de um fotógrafo Mais de um letrista Mais de um cantor Mais de um editor Pode fazer em parceria também Não impede Outra coisa importante Destacar Não esquecer De colocar nos créditos finais Também O nome da escola É importante Por o nome do professor Por a data Essa data que eu falo Precisa escrever Agosto de 2020 Pelo menos o ano Que foi feito o trabalho E a cidade Outro fato importante Aqui do nosso vídeo Toda vez que Como é um trabalho Acadêmico Vocês precisam Fazer um comentário Escrever Na hora de postar No Como é que fala? Na hora de postar No YouTube Vai ter que colocar Esses créditos aí Que não precisa Aparecer no vídeo Que seria o que? A explicação, né? Do trabalho Seria a intenção do trabalho Como foi feito Coloque Qual aplicativo usou Se colocar música No fundo Né? Vai Aí no caso da paródia Vocês vão usar Uma paródia De alguma música Então vai ter que colocar Nos créditos finais Do vídeo A música base Então por exemplo Ali no exemplo Do PowerPoint Aqui, né? Que eu coloquei A música do Timaya, né? Ela foi base Para uma paródia Então Se eu fosse usar Essa música do Timaya Eu teria que colocar Lá nos meus créditos finais Antes de colocar O nome dos alunos Eu tenho que colocar Assim Música original Não quero dinheiro De Timaya Aí depois O nome dos alunos Então é importante No vídeo Estar Né? Colocar Por causa dos direitos Autorais Da música, gente Mesmo sendo uma paródia A gente pegou A melodia Daquela música Então a gente vai ter Que colocar Nos créditos finais Do vídeo, tá bom? A questão do comentário Às vezes Eu coloco assim Se tiver participação De convidados Pode Porque na verdade Vocês vão estar Convidando Um artista Vamos dizer assim Vocês são artistas Amadores No caso ainda Mas A pessoa vai estar Contribuindo com o seu trabalho A letra Você que vai ter que criar O seu grupo Que vai ter que criar a letra Mas nada impede Se você tem um colega Algum familiar Alguém aí Que gosta de cantar Que não tenha Vergonha de cantar Pode emprestar A voz dessa pessoa Que canta bem Mas coloca nos créditos Tá bom? Ou até mesmo Alguém para ser O ator Que vai aparecer No seu videoclipe Também pode ser Uma terceira pessoa Sem ser Os artistas A gente já viu Em todo o processo De criação em arte Que muitas vezes O artista Não é quem aparece na obra O artista É quem Cria A gente percebe o que? Nos videoclipes De muitos Cantores A gente vê Que no clipe Não é o cantor Que tá aparecendo O cantor só canta A música dele Só fica No fundo do vídeo Mas a cena É muitas vezes Expressada Por um ator Contratado Então aí Tô deixando Uma flexibilidade No trabalho De vocês aí Vocês devem Colocar aí Essa participação Dessa pessoa aí Que vai emprestar O seu corpite Ou sua voz Para o grupo Espero que todos Tenham gostado Dessa aula E qualquer dúvida Me chama no WhatsApp Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho